Esse design aqui, cara, tá porco, tá? Tá porco, tem várias coisas que não faz nenhum sentido tá aqui. Tem coisa que não combina. Essas linhas, esse gradiente aleatório aqui, cara... Explica, não consigo entender. Dessa vez, meu amigo, eu trouxe uns designs aqui que, olha, você vai conseguir aprender bastante coisa. E vai entender que não é só você que comete erro não, tá? Inclusive, tem design bom aqui que tem cagada e você vai entender assim que eu te mostrar. Então, vamos entrar fundo nesses designs aqui pra você ver. Nessa análise de hoje, eu vou analisar no geral, tá? Não vou pegar pontos positivos e negativos, porque isso aqui são de pessoas que eu nem conheço. Então, vamos pegar aqui direto no geral. Começando por esse aqui, onde a gente tem o ponto mais chamativo, sendo o 100% Boost. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tiver uma imagem que seja interessante, ela tem que ser o ponto principal do seu design. Eu não faria dessa forma. Por quê? Cara, essas imagens são muito legais. Elas são cabeçudas, tá vendo? São divertidas. E isso aqui era pra deixar o design sensacional. Colocado essas imagens bem grandona aqui no meio, porque isso ia chamar muita atenção. Só que por algum motivo, esse designer optou por 100% Boost, sendo o ponto principal. Cara, não sei por que ele fez isso, mas claramente é um designer que não tem tanta experiência assim. Mas ok, como eu falei, eu vou te dar várias dicas aqui, tá? Eu não vou simplesmente analisar, eu vou te ensinar várias coisas aqui que estão dentro do designer de outra dimensão, tá? Então fica aí até o final, porque tem cada design aqui que, meu amigo... O que que tem de legal nesse design? Primeiro é a imagem. A imagem tá muito legal, pouco explorada. Deveria ter sido mais explorada, porque essa imagem, ela chama muita atenção. A hierarquia desse design, na minha opinião, tá uma bosta. Porque, como eu falei, você tem aqui uma bagunça nessa questão da imagem. Porque imagem sempre vai chamar mais atenção do que texto. Nesse caso, o cara optou pelo texto numa cor amarela, que é uma cor brilhantíssima. Fazendo com que o espectador olhe direto 100% Boost, mas fica com aquela confusão. Com aquele piolho ali, chamando a atenção, que é a imagem. Então, se ele tivesse simplesmente aumentado a imagem e diminuído um pouco o texto, ele teria resolvido esse problema. Chamou a atenção pra imagem, vai pro texto. E assim ele guia o espectador por todas as informações. Já esse design aqui, meu amigo... Esses designs aqui, se um dia você tiver a oportunidade de ir pra Londres, cara, entra no metrô deles. Porque tem design espalhado, cara, você não tem noção. Todo canto tem uma publicidade. Aonde passa o trem, tem tipo um painel gigantesco de fora a fora da estação, que é tudo com publicidade, com designs ali. Nas escadas, por exemplo, tem quadrinhos pequenininhos assim, onde ficam vários designs também, várias publicidades. Às vezes é o mesmo design durante toda a escada. Às vezes é diferente. Enfim, é muito legal isso. Mas eu tirei foto desse design aqui, por causa de um ponto muito importante, que muita gente erra. Sempre tem pelo menos um que manda pra eu analisar aqui, que tem um problema disso aqui. O que você acha que é? Se você sabe, comenta aqui antes de eu falar. Porque esse ponto aqui, você precisa aprender pra não errar nunca mais. Esse design, ele tá legal, tá? Ele tá legal porque tem uma imagem grandona aqui, essa imagem tá com uma qualidade boa. Não reparei no recorte, mas esse recorte ele tem que tá bem feito, porque isso aqui tá imenso. Se esse recorte tiver cagado, todo mundo vai ver, todo mundo vai notar. E depois, você tem aqui uma divisão quase que... Eu acho até que o cara fez essa gentileza de colocar isso na proporção áurea, porque você tem aqui um quadro grandão e um quadro menor aqui. Parece que tá na proporção áurea. Não fiz o teste e também não tô afim de fazer. Mas o ponto... Cara, isso aqui não erre, porque isso aqui é horrível. Esse contraste tá horroroso. Horroroso! São cores contrastantes? São. Mas não nesses tons. O rosa com verde, eles são cores opostas dependendo da roda de cores que você estiver usando. Só que o cara que fez isso aqui, eu não sei por... Cara, olha isso aqui. Quase que não dá pra ver o que tem aqui, ó. Tá vendo? De tão cagado que tá isso aqui. E olha só, mesmo nessa foto estando ruim, olha o recorte dessa logo! O cara não teve o trabalho de limpar isso aqui. Dá pra ver mesmo com a qualidade da imagem estando ruim. Mas voltando aqui pro ponto principal, que é o contraste. Quando você criar um design, presta atenção no contraste do texto. Isso aqui tem que ficar fácil de ler. Quando eu passei aqui, na foto tá um pouco diferente, tá? Eu parei ali pra olhar e ficou meio confuso, assim, você não tava conseguindo ler direito. E cara, você tem que pensar aonde é que o seu cliente tá. Isso aqui é uma passagem de metrô. A pessoa que tá passando aqui, provavelmente ela tá com pressa. Se ela tá com pressa, ela não tem tempo pra perder tentando decifrar o que é que tá escrito. Então você tem que ser objetivo, tem que ser direto e o cara tem que conseguir ler. Então sempre que você criar um design, cara, coloca um contraste decente. Coloca uma fonte decente. Coloca numa proporção decente dentro da hierarquia do seu design. Pode ser que eu esteja falando grego aqui se você tá começando agora. Mas não se preocupa porque isso vai ser esclarecido dentro do designer de outra dimensão. É só você clicar no primeiro link da descrição aqui e vai lá ver. Porque isso aqui não vai acontecer quando você entrar nesse curso. Nunca mais isso vai acontecer. Agora, esse design aqui, cara, esse aqui eu trouxe ele por uma coisa maravilhosa. que eu... Mais da metade de quem manda design pra eu analisar aqui faz a mesma coisa que tem nessa cagada aqui. Tem uns detalhezinhos aqui legais, só que poderia ter explorado mais essa ideia da imagem. E eu sei por que esse cara não fez isso. Por que ele não explorou mais essa ideia da imagem que é justamente a cagada aonde está. Olha que maravilha de imagem que o cara usou. E não é a foto que eu tirei, tá? Não é o... Não é... Eu quero dizer. Não é a imagem da foto. Não é a foto que eu tirei que tá cagada. Não. Você entendeu? Porque olha só. Tá vendo que a linha de trás tá certinha? Isso significa que não é a qualidade dessa imagem, dessa foto que eu tirei. É a qualidade da imagem que o cara usou no design. E não é só essa daqui. Olha só a da lateral também. Olha que maravilha a qualidade da imagem que esse cara tirou. Tirou não, né? Usou. Vamos ver se a gente se aproximar. Olha só. Se eu só aproximar aqui, olha a qualidade da imagem. Muita gente manda design pra eu analisar com isso aqui. Vai criar um design? Usa imagem de qualidade, cara. Pesquisa mais pra você não usar a imagem cagada dessa daqui. Porque isso aqui estraga o seu design. Mas enfim. O design no geral tá mediano. Sinceramente tá mediano. Você tem aqui uma chamada bem grandona. Parece aquele design que as pessoas fazem com pressa. Tipo, ah, tamo com pressa. Faz um design aí. Beleza. 15 minutos. Tá pronto. Ok. Tá pronto. Talvez tenha cumprido com a missão dele. Mas tá ruim. Esse povo correndo aqui, cara. Poderia ter aumentado mais. Poderia ter simplesmente, ó. Cortado esse cara. Puxado mais pertinho aqui. Pra ter os dois mais próximos aqui. Aumentado. Cara, daria pra fazer muita coisa. Deixar desse design muito melhor. Pelo menos tem margem. Isso aqui você vai ver que a maioria tem. Isso daqui também é algo que só amador faz, tá? Só amador que não coloca margem. Então se você não tá colocando margem e quer sair do amadorismo, começa a colocar margem pelo menos, tá? Já esse design aqui, cara, fantástico. Esse daqui eu não trouxe nenhum ponto negativo porque esse design tá sensacional. Pra muita gente que não conhece o que é um design all type, esse aqui é um exemplo fantástico. Tem aqui a imagenzinha do Michael Jackson no meio, mas não deixa de ser um design all type. E além disso, você tem um design praticamente monocromático. Porque você tem só o vermelho. O vermelho escuro, o vermelho claro. O preto e o branco não conta mais. Ah, mas o preto e o branco é cor. Burro. Não. Não. Preto e o branco não são cores, seu animal. O branco é ausência de cor. E o preto é ausência de luz. Mas aqui a gente vai entrar num assunto muito, muito técnico. Então não vamos perder tempo com isso. Vamos focar aqui nas análises. Porque senão esse vídeo vai ter aí pelo menos umas 3, 4 horas pra gente poder destrinchar esse assunto, tá? Mas enfim, esse design aqui tá fantástico. Se você quiser um dia tentar criar um tipo de design all type, essa daqui é uma referência muito legal pra você usar. Esse design aqui, ele tem um conceito fantástico. Mas tem uma c***, uma c***, uma c*** gigantesca aqui que você já deve ter percebido. De todo modo, essa é uma técnica que tá relacionada com a estranheza. Pode ser disrupção. Tem vários nomes que você pode usar pra isso, tá? Mas é a ideia de você criar essa sensação de estranheza, de bug na mente do cliente. Alguma coisa nesse sentido. Por quê? É desconfortável você ver isso aqui. Você olha pra isso, caralho, que bagulho bizarro. Dá um, dá um... E é uma técnica muito legal de você fazer. Isso aqui você só vai conseguir fazer, obviamente, se você manjar de manipulação. Se você não ter essa noção, você não vai conseguir fazer uma coisa bem feita, tá? E esse aqui tá bem feitinho, tá bem legal. O cara, ele não usou a mesma imagem, tá? Ele não tá usando a mesma imagem aqui e aqui. São duas imagens diferentes. Você nota pelo cabelo, pela orelha. Você tem esse lado aqui maior, tá vendo? Como se a pessoa estivesse de lado. Enfim, cara, o foco aqui é justamente o ponto central. Que é esse bug, que é essa disrupção, que é essa estranheza, essa coisa incômoda que você tá vendo. Isso aqui é pra chamar a atenção do cliente. Ele tá chamando a atenção. Pra onde? Pro centro, onde tá ali o lanchinho. O ponto que mais me incomodou aqui, pra ser sincero, não foi a imagem. Essa imagem, ela tá estranha mesmo, de fato, mas isso não me causou estranheza. O que me causou estranheza foi justamente esse desbalanceamento. Porque você tem a imagem do produto desse lado aqui. E desse lado você não tem nada. Daria pra balancear isso. Daria pra você fazer outras combinações pra poder chamar a atenção toda pro centro. Equilibrando o design. Porque você tem todo o peso de um lado e do outro lado não tem. Não sei por que o design fez isso. Não me pergunte porque eu não conheço o cara que fez isso. Pode ser proposital? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas não tá me parecendo, não. Me parece preguiça mesmo, tá? Porém, vale muito a pena você tentar usar alguma técnica desse tipo. Mais ou menos com aquela primeira que eu te mostrei lá do cabeção. Colocar uma pessoa pequenininha com cabeção. Chamar atenção pra isso. Porque isso vai causar essa estranheza. Vai trazer ali uma sensação mais cômica, mais lúdica. E pode ser que o seu design fique top também. Agora, esse design aqui, cara. Olha que aqui a gente tem o mesmo problema de vários designs que eu analisei no último analisando o design dos inscritos. Esse design aqui, você tem muito espaço. Muito espaço em vários lugares, olha. Você tem espaço aqui na parte de cima. Você tem espaço aqui. Você tem um espaço aqui que poderia ter aproveitado também. Tem espaço na parte de baixo. Tem espaço aqui. Espaço é muito interessante, tá? Você pode trabalhar com espaços negativos, só que você tem que saber o que você tá fazendo. E nesse caso aqui, é um espaço que tá perdido. Completamente perdido ali. Por que o cara colocou esse logo desse lado? Não sei. Se normalmente a primeira coisa que a gente vê é essa parte aqui, a gente lê da esquerda pra direita, não faz muito sentido o cara ter colocado esse logo aqui. Porque você chamou bastante atenção pra esse lado. Ele poderia, inclusive, ter centralizado. Teria ficado um milhão de vezes melhor se ele tivesse centralizado esse logo. Já que não tem nenhuma outra informação. Já em relação às imagens, essas imagens aqui estão ocupando pouquíssimo espaço. Poderia ter chamado mais atenção. Mas, enfim, como eu falei, eu não sei por que ele fez dessa forma. Não sei se tem algum motivo específico pra ter feito dessa forma. Mas, na minha opinião, ficou feio. Esse design aqui tá bem porquinho, pra ser gentil. Você consegue notar que esse cara é amador? Que esse cara começou agora? Porque, dá uma olhada nessa sombra aqui, desse ônibus. Olha só a sombra desse ônibus aqui. Cadê a sombra do resto? Cadê a sombra desse trenzinho, desse bondinho aqui? Cadê a sombra desse trem? Não tem. O cara colocou em um só e não fez a mesma coisa pros outros. Ah, o cara deve ter esquecido. É bem lógico que o cara esqueceu isso aqui. É óbvio que ele esqueceu. Isso significa que ele não revisou o material. Isso significa que ele testou uma coisa e esse teste pode não ter replicado. Cara, não sei. Isso aqui é coisa de amador. Esse design aqui, cara, tá porco, tá? Tá porco. Tem várias coisas que não faz nenhum sentido estar aqui. Tem coisa que não combina. Essas linhas, esse gradiente aleatório aqui, cara... Explica. Não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. Ah, o cara tá chamando atenção pro centro e pra cima. Tá, você tem um monte de formas de fazer isso. Mais bonitas, mais elegantes, mais profissionais, do que simplesmente colocar um triângulo aqui com um gradiente transparente. Ah! Me fala se na sua cidade não tem um barbeiro, um cabeleireiro ou alguma outra lojinha que sempre tem um design parecido com esse aqui. Onde o cara coloca gradiente, coloca contorno, coloca sombra, coloca borda, coloca... Cara, coloca tudo que tiver direito só pra poder chamar atenção. E aqui eu quero te ensinar uma técnica. Não é uma técnica, tá? Eu quero te ensinar uma lição que eu já falei outras vezes aqui no canal. Se você tá usando borda, se você tá usando brilho, se você tá usando sombra só pra poder chamar atenção, significa que o contraste do seu design tá uma bosta. E nesse caso aqui, o contraste poderia tá bom. Mas o cara optou por colocar uma borda, um gradiente, sombra e acho que até uma outra sombra interna aqui. Esse aqui eu trouxe só porque ele tá ruim mesmo, tá? É só pra dar algumas dicas porque, cara, olha só. O cara colocou um brilho gigantesco aqui. Olha só o tamanho da imagem. Olha só pra esse menininho. Cara, olha só... Caralho. Olha só a cabeça desse menininho. Tá se curtando aqui. Provavelmente o nariz do menininho. Coitado dele, velho. Eu poderia ter trazido muitos outros desse aqui também, tá? Porque não é porque é Londres que tem o melhor design do mundo. De forma alguma. Tem muita porcaria lá e eu trouxe várias delas aqui pra te mostrar também. Mas eu espero que você esteja aprendendo aí algumas coisas, tá? Agora esse aqui, cara... Esse aqui eu trouxe por um único motivo que, inclusive, eu postei lá no meu Instagram. Se você não me segue, é arroba underline J1711. Tem link aqui na descrição também se você quiser. Essa vitrine aqui da Louis Vuitton. Louis Vuitton, tá? Empresa grande. Empresa que tem grana pra contratar designer. Pra contratar gente que sabe o que tá fazendo. Obviamente o cara que fez isso aqui, ele sabe o que tá fazendo. Porque foi contratado pela Louis Vuitton. Não é um cara qualquer. Mas, meu amigo... Que fonte mais horrorosa! Foi a mesma coisa que a minha mulher. A hora que a gente tava passando, ela olhou. Credo, que fonte mais feia! Ih, ela não é designer. Foi ela que me falou isso. Falei, caralho, é mesmo? Olha que coisa feia. Eu nem tinha prestado atenção. Mas como é a Louis Vuitton, a mulher gosta de ficar olhando vitrine, blá blá blá. Que fonte horrorosa. Pode ser que ela tenha conexão com esse conceito, Com esse estilo de design que o cara criou aqui e tal, blá blá blá. Que fonte feia, ponto final. Horrorosa essa fonte. Acabou. Fim de papo. É muito feio isso aqui. Olha que fonte mais cagada. Parece que o cara cortou isso aqui à mão. Ó, tem essa fonte aqui, ó. Pega ela e manda pro cara lá cortar. Aí o cara foi e cortou a mão. Com o estilete, com a tesoura, sei lá. Colocou a tesoura com os dedos no pé e começou a cortar esse bagulho. Porque tá feio pra caralho. Vai ter situações que você vai precisar usar uma fonte feia. Isso é um fato. E esse aqui é um exemplo claro. Um exemplo simples e objetivo de que, às vezes, você precisa usar uma fonte feia. Essa fonte feia tem total relação com essa vitrine, com esse estilo de design, com esse conceito que foi criado aqui. É feio pra caramba. Mas faz parte do conceito, faz parte da ideia. E o cara que fez isso, obviamente, ele sabe o que ele tá fazendo. E esse tipo de coisa, esse tipo de combinação, essa lógica de qual fonte usar, quando você deve usar, por que que ela combina com tal estilo, por que que essa fonte é feminina e aquela não é. Por que que essa fonte aqui, ela tem mais relação com criança e aquela lá não tem. Como que eu posso combinar essa fonte feminina com essa fonte infantil ou com essa fonte mais elegante. Tudo isso você vai aprender dentro do designer de outra dimensão. Porque lá, como eu já falei várias vezes, não é um curso que vai ter só um pack de design. Pra você simplesmente editar o texto e entregar pro cliente sem saber o que é que você tá fazendo. Lá você vai aprender a fundo por que que você tá fazendo aquilo. Vai saber tomar as decisões certas, no momento certo. E quando chegar a hora, acabar usando uma fonte horrorosa dessa daqui, porque faz parte do conceito. Então clica no primeiro link aqui na descrição e vai lá conhecer. Agora, se você quiser ver outros designs que eu analisei, clica nesse card que tá aparecendo aqui. Te vejo do outro lado do portal.